Obrigado, Arthur. Nós temos agora 18 para as 9, 26 e 8 a temperatura. Bate-papo Nosso bate-papo de hoje no Panorama, nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, um evento, inclusive, que a Univats está realizando. Estamos recebendo aqui no estúdio Alice Kremer e Oja Schmidt, Coordenadora do Curso de Direito da Univats e o Professor do Curso de Direito, Evandro Weissheimer. Alice, Evandro, bom dia, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, ouvintes, tudo bem? Evandro. Bom dia, Fabiano, bom dia, Aline e ouvintes. Importante nós falarmos antes do evento especificamente, o que que vem a ser essa Lei Geral de Proteção de Dados, né, que está sendo difundida e está sendo comentada. A Univats, inclusive, com a oportunidade das pessoas buscarem maior conhecimento a respeito desta situação, é importante a gente pontuar um pouco o que vem a ser isso. Então, vamos começar a nossa conversa aqui. Na verdade, hoje nós viemos para fazer essa promoção aí desse simpósio que a gente organizou aí pelo curso de Direito aqui da Univats, com o apoio do DA, que é a organização dos estudantes do curso de Direito aqui, e também a Web Compliance, que é uma empresa aqui de lajeado, que é especializada no desenvolvimento de programas de compliance e adequação LGPD. E viemos falar justamente dessa legislação, que teve a sua entrada em vigor um pouco truncada, porque é uma lei de 2018, mas que teve um lapso de entrada em vigor para a adequação das empresas de mais ou menos dois anos. Então, ela foi promulgada lá em 2018, mas ela entrou em vigor mesmo em agosto de 2020, depois de uma situação bem tumultuada de tramitação legislativa, com vários projetos de lei, uns querendo postergar a entrada em vigor, outros tentando antecipar a entrada em vigor. Então, foi um pouco confusa a tramitação legislativa, mas, no final, ela entrou em vigor em agosto de 2020, mas a possibilidade de aplicação de punições pelo descumprimento das premissas da LGPD está valendo só a partir de setembro deste ano. Então, ela entrou efetivamente em vigor de forma plena agora, e a LGPD vem tratar de um ativo, na verdade, que é muito importante hoje dentro da economia, que é o dado pessoal. E a mineração de dados, a utilização de dados nas nossas experiências de consumo é algo que é muito confortável para nós. Então, eu não quero chegar em casa depois de 10 horas da minha jornada, daqui a pouco um pouco mais, se eu ainda fui estudar, e escolher entre 4 mil filmes do catálogo de streaming para ver um... Eu quero que ele já me indique uns 4 ou 5 que se entende que tem uma possibilidade maior de eu gostar. Para que esse serviço me ofereça-se conforto, ele precisa me conhecer. E para ele me conhecer, ele precisa de dados. E é sobre esse ativo, é sobre essa situação que vem a LGPD a regulamentar hoje como são utilizados todos esses dados que são coletados nas diversas formas, como a gente disponibiliza as nossas preferências de consumo, como a gente disponibiliza as nossas informações de CPF, de RG, e como se vincula isso nas mídias sociais e nos outros algoritmos todos que tratam desse aperfeiçoamento da relação de consumo. Então, é bom para nós, enquanto consumidores, termos os nossos dados captados e tratados, porque isso nos gera uma experiência de maior conforto quando a gente quer adquirir. E quem nunca sentiu isso de fazer uma pesquisa, por exemplo, de um sapato e, na sequência, quando abre as redes sociais, começa a... Churrada de ofertas. É isso o quê? É a gente indicando que tem interesse adquirir um produto ou um serviço e um algoritmo atrás, trabalhando com isso e trazendo para a gente essas informações. E até captação em voz, de várias vezes de acontecer, de eu dizer para alguém que eu estou procurando um carro, um sapato, sei lá, alguma coisa, algum item de consumo e aquilo começa a aparecer na minha tela. E isso não é coincidência, né? Porque tem captação por voz. E aí, essa experiência de consumo, ela se torna mais personalizada. Mas não é por coincidência, né? É por captação de dados. Então, a intenção aqui da LGPD é, de fato, disciplinar como faz isso, né? Organizar quem pode captar, como pode captar e o que faz com esses dados? Guarda onde? Com que segurança que eu vou ter de que tudo aquilo que eu forneci para ir na farmácia, para ir no site comprar, para comprar no supermercado, enfim, que segurança que eu tenho com relação àqueles dados, que são meus, né? Que dizem... Desculpa te interromper, porque hoje, praticamente, em tudo que você vai, a pessoa pede de cara, qual é o teu CPF? Exato. Não pede nem o teu nome, mas... Qual é o teu CPF? A gente vira um número dentro desse contexto todo, né? Então, acho que é superimportante uma legislação que há muito tempo, né? Até o Evandro pode até falar melhor sobre isso, mas ela já vem legislada na Europa, né? Isso veio para nós com bastante tempo de atraso, inclusive. E talvez a pandemia acelerou também esse processo nosso de consumo, de virtualização, né? Fazer tudo online. Então, modificou bastante a importância de... Não só... A gente estende também o convite do evento para toda a comunidade, né? O evento é um evento aberto, ele é gratuito, para que, de fato, todas as pessoas consigam, né? Captar essas informações a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Sabe que o nosso ouvinte não é raro, pelo contrário, relata que situações que recebeu uma mensagem ou foi direcionado para um produto e tem medo. E será que eu posso colocar meu CPF? Gente, o meu CPF, né? Algumas pessoas já superaram o medo do CPF, mas não é raro acontecer esse tipo de relato. Gente, dê meu CPF, o que será que vai acontecer? Então, o evento também, para quem é leigo, não é da área, também vai contemplar. Sim, a gente está trabalhando dentro desse evento num escopo bem aberto. Na primeira parte do evento, que é na noite do dia 25, quinta-feira à noite, vem conversar conosco o presidente da NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o presidente, o diretor-presidente, o doutor Waldemar, vem falar do papel institucional da NPD na regulamentação da LGPD. Então, nós vamos tratar justamente com ele, e a gente já teve outras oportunidades de conversa com ele, de como a NPD está regulamentando algumas questões que estão em aberto ou que permitem alguma, que exigem alguma regulamentação por parte desse órgão controlador, que é a NPD. Um exemplo é que na Europa a legislação é menos exigente do que a NPD. Então, na Europa, as exigências mais robustas, as exigências cheias da legislação de proteção de dados são apenas para as empresas com mais de 200 empregados. No Brasil, é para todo mundo. E a NPD já trouxe uma das primeiras normativas, uma das primeiras regulamentações, abrandando algumas exigências das micro e pequenas empresas. Então, o presidente vai vir falar dessa resolução que foi editada pela NPD falando disso, da regulamentação também da figura entre o controlador de dados e o operador de dados. Então, nós vamos falar um pouco desses conceitos também, mas basicamente o controlador de dados é toda pessoa física ou jurídica que recebe o CPF ou qualquer outro dado pessoal numa relação de consumo, seja para vender um produto ou para prestar um serviço. e ele pode ter a seu serviço o operador de dados, que é, por exemplo, quando aqui a rádio independente está pagando o salário dos seus funcionários. A rádio independente é a controladora dos dados de todos os seus empregados, mas compartilha eles com o banco na medida em que tem que pagar o salário de todo mundo. Compartilha os dados dos empregados com o INSS, com o FGTS por causa das obrigações legais pertinentes. Então, ali nós temos a figura de um operador de dados que vem a pedido do controlador realizar alguma tarefa relacionada aos dados pessoais. E na sequência desse dia 25 nós vamos ter o Dr. Guila Advocato que é o gerente de certificação de sistemas porque a ABNT visando justamente esse auxílio na padronização das adequações à LGPD já lançou um programa de certificação para as organizações que quiserem se adequar. Então, eles têm algumas premissas algumas bases de adequação mais ou menos nos formatos dos programas da ISO 9000 da ISO 14000 uma de preocupação com qualidade outra com a preocupação ambiental. Então, eles já têm programas que orientam essa adequação em nível de um programa de certificação pela ABNT. Evandro e Alice a LGPD que é a Lei Geral de Proteção de Dados até que ponto ela vai assegurar nós tivemos recentemente várias situações de vazamento de CPFs até que ponto isso poderá dar mais segurança para evitar por exemplo que CPFs sejam divulgados e que a gente teve repercussão ano passado esse ano enfim. Vamos lá a questão da LGPD e é por isso que nós temos justamente essa proposta de um programa aberto é que ela é multidisciplinar nós do jurídico estamos na verdade Alice capitaneando essas discussões que vem da lei. A discussão ela nasce sob um viés jurídico mas ela não é estritamente jurídica porque ela se aplica absolutamente a todos os setores a todos os ramos de trabalho de consumo então de fato todo mundo vai ter que se adequar a ela porque os nossos dados estão em todas as instâncias em todos os setores então isso que o Evandro vinha dizendo essa lei ela é multidisciplinar na medida em que ela necessariamente perpassa por todo mundo então todo mundo vai ser afetado por ela de alguma forma porque os nossos dados estão por todas as partes então de fato é interessante que tenha uma lei que inclusive nos proteja um pouco melhor com relação ao que que vão fazer o que que podem fazer com os nossos dados né e claro que e aí convido até o pessoal da TI né que de fato é quem pensa né nessa como operacionalizar isso porque eu enquanto advogada eu posso dizer bom tem que proteger o dado tem que fazer isso mas bom tecnicamente falando quem vai me ajudar vai ter que ser um engenheiro de software vai ter que ser alguém né que entenda um pouco mais de tecnologia então necessariamente o nosso debate aqui ele tem que né ser interdisciplinar tem que ser ligado com um viés tecnológico porque senão sozinho o jurista não vai fazer nada né a gente tá provocando o debate mas o convite é aberto pra que todo mundo se intere um pouquinho mais sobre ela e a partir dessa análise da LGPD que esse pessoal da área de tecnologia e da informação vai dizer olha peraí nós precisamos revisar a política de login e senha de determinada organização porque qualquer um que senta em qualquer computador acessa todos os dados isso não é isso não está de acordo com as melhores práticas de segurança de informação então a gente precisa que cada um tenha que se logar quando acessa o sistema pra que a gente possa rastrear todas as informações que foram verificadas e aí criar esses mecanismos técnicos de proteção de dados e nós já tivemos aqui na região vocês devem lembrar aí no começo de 2018 teve um vazamento de dados do INSS e o pessoal estava recebendo a notícia de que estava aposentado não pela carta do INSS mas pelas ligações das instituições financeiras dos bancos oferecendo o empréstimo é isso eu acho que me consignaram mas peraí mas como assim consignaram não o senhor está aposentado já me aposentei e nem sabia exatamente ficavam sabendo por causa das instituições financeiras que já estavam ligando oferecendo um crédito diferenciado e só depois é que o INSS estava comunicando essa pessoa da sua aposentadoria é um dos tantos fatos que a gente lembra do uso do mau uso dos dados quando há um vazamento e expõe as informações de pessoas de uma forma que não é adequada para o evento como a comunidade faz para participar? então no site da Univates clica ali em Univates barra eventos tem um evento chamado lei geral de proteção de dados simpósio sobre a lei geral de proteção de dados que vai ocorrer então no dia 25 do 11 à noite 26 do 11 pela manhã e no dia 3 do 12 pela manhã a ideia é que na quinta-feira dia 25 a gente tenha palestras que o Ivandro estava comentando e nas duas sextas-feiras tenham oficinas e aí um viés bastante prático como eu vou fazer o contrato de trabalho que atenda a LGPD como eu vou implementar uma política de cookies no meu site que esteja adequada a LGPD então tem ali todas as temáticas das oficinas e a gente conseguiu é muito bacana ter realmente experts no assunto que vem conversar conosco que aceitaram o convite e o DA enquanto grande parceiro também para patrocinar esses nossos convidados que vêm de fora mas a gente quer que todo mundo que está aqui que está aqui perto o evento é virtual gratuito então todo mundo que acha que é interessante para a sua instituição para a sua organização participar está adequado está aí um baita evento uma oportunidade bastante interessante para estar atualizado com a lei importante aquilo que você já falava não é só para operadores do direito muito pelo contrário exatamente vale para o pessoal do TI vale para os donos de empresas enfim interessados em geral que queiram participar o evento é gratuito e é online online ou seja vai acompanhar de casa da sua empresa mesmo isso mas tem que fazer inscrição é importante isso sim tem que fazer inscrição para poder ter acesso ao sistema e poder assistir as palestras que então estão concentradas nas sextas-feiras pela manhã das oito até perto do meio dia devem seguir essas palestras que tem a estruturação de um data mapping que é o mapeamento dos processos que é como inicia o programa de adequação LGPD o mapeamento dos processos é importante para a gente ver por onde passam os dados pessoais e aí ver onde estão as vulnerabilidades quais são as ameaças incidentes sobre a base de dados e como nós tecnicamente vamos proteger esses dados a segunda oficina são os elementos para um registro de atividade de tratamentos que é uma informação obrigatória exigida pela LGPD e como formatar esse documento assim como o relatório de impacto a proteção de dados que também é um documento obrigatório mas apenas para aqueles processos que envolvam dados pessoais que tem um risco mais elevado no que a gente vai estruturar a probabilidade e o impacto no uso desses dados e aí no dia 3 nós temos uma oficina que auxilia na identificação de quem está na posição de controlador e operador dos dados que é uma situação que é de certa forma um pouco complexa e a própria orientação da ANPD nos trouxe a figura da controladoria conjunta dos suboperadores que são aquelas situações em que eu contrato um software para fazer determinada atividade de tratamento de dados e aí quais são as responsabilidades dessa empresa que produz o software quais são as responsabilidades dessa empresa que contrata o software para utilizar e jogar dados pessoais lá dentro depois nós temos essa definição de uma política de privacidade de site e política de cookies e a gente encerra com uma oficina sobre a adequação dos contratos de trabalho a LGPD e como se amarrar a essas questões com o lançamento do fórum que também é uma ideia nossa aqui como universidade exatamente a partir da percepção de que muito ainda vai ter que se debater sobre essa lei a gente pensou em organizar então um fórum permanente de debate sobre ela porque muitos questionamentos vão realmente surgir a partir do momento que eu vou implementar e aí o que eu faço onde é que eu vou conseguir debater vou compartilhar experiências ver o que está dando certo na tua organização na minha e tal a gente pensou então montar um fórum após evento para que seja um debate constante até todo mundo conseguir sanar as suas questões muito bem pessoal feita a explicação essa informação portanto deste evento que a Univates está propiciando sobre lei geral de proteção de dados no site univates.br o pessoal pode buscar todas as informações fazer as inscrições muito obrigado Alice Kremer e Ora Schmidt coordenadora do curso de direito da Univates e o Evandro Weissheimer professor do curso de direito obrigado por terem vindo até a rádio sucesso no evento obrigado agradeço a oportunidade obrigado e um abraço a todos ok nove horas vinte e sete e três a temperatura já subiu um pouco mais não vou falar nada sobre essa temperatura vai bater em trinta logo vai nós e as nossas apostas torcendo aqui para subir mais faremos uma pausa no panorama vem independente notícias com a Rita de Cássia nós voltamos logo mais tchau tchau tchau